Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, Doze apóstolos, meus irmãos, eu mandarei vestido armado, cercado com as armas de São Jorge. São Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, Tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, E nem pensamentos eles possam ter, para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão, Facas e lanças se quebrem, sem meu corpo tocar, Cordas e correntes se arrebentem, sem meu corpo amarrar, Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Salve, Jorge! Salve, São Jorge! Glória da capa doce! Jesus adiante, paz e guia!